Grupo Rovema, crescendo com você na região norte. Vai administrando. Vai ter bandeirada, vai ter bandeirada. Repiso é o 74, vem para confirmar. Vem para trazer a vitória para Cacuau nessa bateria. Vai tentar bandeirada. Bandeirada para o repiso de Cacuau. Viu-se a prova, repiso 74. Márcio Brígido cruza com a 46 em segundo lugar. Vamos conversar com a doutora Thaisa Rodrigues, que é de Ariquemes e região. Satisfação, conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu. Boa tarde, Divino. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Estamos aqui hoje, mais um evento de motocross, participando desse lindo evento. Estou lotado para assistir os pilotos dando um show aí na cita. Queria que falasse assim do trabalho que você realiza. Todo mundo que atende o pai, a mãe atende a criança. Como é essa coisa de ter amor àquilo que faz? A gente percebe isso nas suas publicações e nas pessoas que a doutora atendeu, já atendeu. Então, na verdade, eu sou ginecologista obstetra. Eu atuo na cidade de Ariquemes. A gente tenta fazer um trabalho mais humanizado, tanto voltado para a mulher, né? E também para o momento mais importante da vida dela, que é o momento do parto, né? Que é onde a gente está trazendo mais uma vida ao mundo. E aí a gente faz isso de uma forma acolhedora, com carinho, com atenção, com respeito. E aí a gente tem mostrado esse trabalho diferente na população de Ariquemes e para a região toda de Ariquemes. Como é que está sendo a recepção aqui, Montenegro? Atende muita gente daqui lá em Ariquemes, né? Atendo muita população de Montenegro. Gosto daqui, já trabalhei aqui um período. É uma cidade gostosa, legal e recebo muitos pacientes de lá, bastante. Sinta-se em casa, no nosso estande, aqui na TV Esporte Amazônia. Seja bem-vinda. Vamos estar juntos, a senhora de Ariquemes também, dia 15. É, amém. A senhora de Ariquemes, a gente está junto. Vamos estar lá presidiando. Prefeitura de Montenegro. A gente faz. A cidade cresce. Administração, Ivair Fernandes. Credicis Crediari. Nós somos cooperativa. Rolim Net. A transmissão com fibra ótica tem a qualidade de sinal da Rolim Net em Montenegro. Grupo Rovema. Crescendo com você na região norte. Mineração Oriente Novo. Contribuindo para o desenvolvimento da região. Doutora Thaisa Rodrigues. Cuidando com o amor de você e do seu bebê. Numa fim de semana. Galeração Oriente Novo. Contribuindo para a região norte.